Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e hoje, hoje é terça-feira, dia 10 de março e eu estou aqui com ela, a Bajad que fez a primeira e maior viagem internacional. Já realizado uma moto, olha a Bajad aqui no Brasil, olha o estado dessa moto, olha o estado da sujeira que ela está. E hoje já fazem uns 10, 11 dias que eu já voltei para São Paulo, eu nem enviei com essa moto mais, pode ver que ela está toda imunda, dá uma olhada aqui no motor e hoje vou fazer o seguinte pessoal, vou bater um papo com vocês e eu também estou estreando um novo setup aqui, estou adaptando, tanto que essa filmagem que estamos vendo agora, ela está sendo feita com o meu celular, que é um Xiaomi Mi 11 Ultra, é um celular top, é recomendado para o Yutobas, Yutobas. Mas vai fazer o seguinte pessoal, vamos bater esse papo aqui logo após a vinheta, bora lá, segue a vinheta! Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que seguro, seguro é só com a Wind Seguros, a Wind Seguros é a corretora que assegurou a minha Bajad Dominar 400 em menos de 30 minutos, depois que eu mandei a nota fiscal, e foi o melhor orçamento que eu consegui em 5 potações que eu fiz, sou Wind Seguros, pode entrar em contato aqui com o corretor Santana, diz que aqui do canal do Rick do Papo na Mota, você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja ele qual for, sou Wind Seguros! Então pessoal, vamos lá entrar para dar esse papo, mostrando novamente aqui a moto para vocês, vocês estão vendo aqui pela última vez, pela última vez não, vai subir vários vídeos aí da Argentina, e do Paraguai, e do Uruguai, e do Cotecanto, com ela imunda ainda, né? Isso aqui são as marcas que a Vinha Dominar 400 recebeu na batalha, de ter feito aí, esse feito inédito, que é a maior viagem internacional que uma moda magra já fez para a gente no Brasil, que ela está imunda, eu estou levando ela para lavar agora, num lugar especializado, um dos melhores lugares aqui de São Paulo, eu não vou falar porque eu não sou patrocinado, não ganho nada para divulgar de graça, né? Mas eu vou levar ela nesse lugar, porque aí pessoal, como eu falei para vocês, já faz 10, 11 dias que eu nem mexo essa moto, nem toquei mais nada de quando voltei de viagem, mas é que eu vou ter a honra de receber aqui amanhã em São Paulo, o Gustavo da GV Bancos, é pessoal, o Gustavo da GV Bancos vai vir aqui para São Paulo, eu vou contar para vocês o porquê que ele está vindo, ele que me forneceu aqui, essa capa para dominar 400, eu falo para vocês pessoal, que material incrível, essa capa que ela foi fundamental para que eu conseguisse realizar essa viagem, a primeira e maior viagem internacional que uma moda magra já fez, entrou para a história, e essa capa foi fundamental, e para comemorar isso, o Gustavo da GV Bancos está vindo para São Paulo, e eu não quero mostrar essa moto toda zoada para ele, até mesmo que ele vai trazer agora, que essa capa que eu usei foi um protótipo para a viagem, aí eu dei um feedback para ele, estava boa ou não, e ele vai trazer aqui para São Paulo e me entregar em mãos pessoal, ele está vindo de Recife para entregar em mãos o projeto definitivo da capa, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer para vocês, eu vou mostrar meu setup agora, é um calor absurdo aqui em São Paulo, eu vou mostrar meu setup e falar por que eu estou mudando algumas coisas, e está aqui o meu setup, aqui no chão, o pessoal que curte o motovlog vai gostar também, mas antes de mostrar meu setup para vocês, eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold, a TCP Pneus Remold, um produto de pneus de extrema qualidade e segurança, há mais de 20 anos, TCP Pneus Remold, olá pessoal, mostrar para vocês aqui, o porquê que eu estou gravando, eu estou usando aqui um microfone, que eu comprei um microfone de lapela, comprei dois microfones, que adaptam direto com o celular, como eu falei para vocês, o celular é um Xiaomi Mi 11 Ultra, estou deixando aí para vocês a imagem dele, é um celular de copo, achei esse celular melhor do meu iPhone 13 Pro, que eu tinha, e perdi nesse mesmo posto de gasolina aqui, há uns dois meses, um mês e meio atrás, não, acho que mais dois meses, perdi esse celular e comprei esse outro, estou muito satisfeito com ele, até mesmo que ele tenha uma telinha aqui na traseira dele, na qual eu estou gravando com a câmera traseira desse celular, então é uma baita qualidade, porém o áudio, eu acabei de testar agora aqui para fazer, esse aqui é a minha primeira gravação, mas eu fiz o teste com ele, e eu estou achando que o áudio desse microfone, ele não é tão legal, eu estou acostumado com um nível um pouco mais elevado, de material que eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha só, então vamos lá, mostrar aqui a minha, aqui o plano só para mostrar para vocês, o que eu tenho aqui, essa aqui é a caixinha de microfone que eu comprei, então tem um outro microfone, aqui, esse que eu estou usando, é o outro na minha lapela, eu tenho aqui, um monte de bateria de GoPro, mas são muitas, e as GoPros que eu uso, é a GoPro 10, e a recente que eu comprei lá fora, a GoPro 11, ambas estão com a sua case, a caixinha que vem com o microfone, vem a entrada de microfone, a entrada de HDMI, e como eu falei, em matéria de microfone, gente, eu estou acostumado com o nível mais alto, eu não sabia que esse, de lapela, ia ficar parecendo uma caixa de, uma estrada de uma caixa, o som está meio estranho, mas eu vou comprar um melhor, eu vou comprar um, de uma marca boa, mas esse que eu uso aqui, que é o microfone que eu usava aqueles pelinhos, é o microfone da Boy, é o microfone japonês, esse aqui é excelente, eu falo para vocês, mas eu teria que usar ele em cima da minha GoPro, e por que eu não vou usar a minha GoPro, eu já falo para vocês, e o microfone que eu uso é o capacete, é esse aqui do DudaSel, também é excelente, o áudio dele é muito bom, e aqui tem um outro, pezinho, um tipo de pé, um pau de céu, para eu poder carregar, e a novidade também, eu tenho aqui para vocês, é esse capacete, gente, eu comprei esse capacete aqui, da Pils, eu achei o design dele muito bonito, e eu vou gravar hoje, para fazer um teste, com uma GoPro aqui no queixo, que é onde eu costumo usar, geralmente, nos outros capacetes, e eu coloquei também, aqui em cima, um adaptadorzinho, para eu colocar a minha GoPro, deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu ver, é isso aqui gente, então eu vou pegar, eu vou colocar, esse encaixe aqui, e vou colocar uma GoPro, aqui na cabeça, e outra aqui no queixo, e eu vou fazer esse teste para vocês, levando a moto lá para lá, e em seguida, mostrar para vocês como é que ficou a moto, e gravar também no Gustavo, então eu vou fazer o seguinte, por que eu estou fazendo essa mudança aqui, a subir na moto, por que pessoal, eu não aguento mais perder o áudio, dos meus vídeos, é terrível, eu gravo a GoPro, como gravei na Argentina, diversos vídeos, eu perdi o áudio, eu tive que estar dublando, o pessoal tirou um barato, eu não aguento mais, então eu comprei esse aqui, para fazer um teste da tela, achei mais ou menos o som dele, mas é o que tem para agora, chegando em casa, eu vou comprar um de uma marca boa, um Sennheiser, um 12, ou mesmo um Boy, se tiver dessa, dessa sem fio, e eu vou começar a gravar agora, áudio com backup gente, eu não aguento mais, eu não aguento mais perder áudio, então, é por isso que eu comprei um microfone sem fio, e outra também, é por isso que eu estou usando o celular, porque as vezes eu gravo, em uma daquelas câmeras, eu tenho aqui, eu tenho duas Goplas 10, 11, eu tenho uma Gopla 8 Black, e eu tenho uma câmera daquela pequenininha, da DJI Action 2, mas vai ser assim, pô, eu tenho um baita celular, que tem uma baita imagem, estão vendo aqui, eu gravando para vocês, então, por que eu não vou usar, o que eu tenho de recurso bom na mão, então, eu vou gravar aqui com o celular, sempre as, ficando bom o som, eu vou gravar sempre as entradas do celular, e o V7 que eu quero no capacete, então, sem mais delongas, vocês estão vendo, para a última vez, a minha moto imunda, eu vou levar ela para um banho, em seguida, mostrar como ficou, e começar a gravação aqui, com o meu amigo, Gustavo, da GB Bancos, bora lá, vem pessoal, vamos lá então, agora já com o capacete aqui, duas câmeras, estou estreando esse setup, esse capacete, as câmeras, essas estão vendo agora aqui, essa imagem, que estão vendo minha mão, é da GoPro 10, a que está aqui no meu queixo, eu vou colocar já para vocês também, a imagem da GoPro 11, que está aqui em cima da minha cabeça, até mesmo para o pessoal que tem dúvida, se uma câmera é melhor que a outra, essas coisas, é bom que eu vou colocar para vocês aí, terem essa noção, sem filtro, sem nada, então, por enquanto, vocês estão aqui com a minha, GoPro 10 Black, que também é onde está, instalado esse microfone, e vamos, bater esse papo aqui na Marginal, com a GoPro 10, e já já, vou mudar para a GoPro 11, que é interessante, para o pessoal entender, a diferença entre uma câmera e outra, se realmente vale a pena, trocar de uma câmera para outra, o pessoal gosta de motovlog, essas minhas aqui, são as duas melhores, que tem, a GoPro 10, é muito boa, que é a que eu estou falando com vocês agora, vocês estão vendo essas imagens, que é a câmera do meu queixo, e eu comprei lá agora, que eu estava lá no Paraguai, o preço estava bom, acabei comprando um kit, da GoPro 11 Black, Media Creator, então veio uma parte de coisa, e a câmera veio completinha, mas não é necessário, não seria necessário, eu trocar a minha câmera agora, e eu também tenho a minha GoPro 8 Black, que está em casa, e a minha, eu falo para vocês, tá pessoal, já adiantando, com relação, a essas câmeras, se você quer fazer um motovlog, tipo os que eu faço, e você, está precisando de comprar, uma câmera da GoPro, eu recomendo a GoPro 8, a Black, a GoPro 8 Black, gente, tem uma imagem, fantástica, para gravar em 1080, lembrando que todos os meus vídeos, são gravados em 1080, eu não gravo em 4K, eu não gravo, acho desnecessário, até viagem, tudo, mesmo com essa moto, que eu fiz a primeira, e maior viagem internacional, de uma moto Abadjad, que eu entrei para a história, eu gravei com tudo em 1080, eu não gravo em 4K não, gente, que trânsito terrível, que está aqui, vou entrar, deixa eu ver onde vou sair, não tem nem por onde sair aqui hoje, que trânsito horrível, você perdeu o corredor, você não entra mais, olha isso, então eu acredito, que com a GoPro 8 Black, você já vai estar bem servido, para fazer os motovlogs, gravando em 1080, eu gravo em 1080, aqui estou gravando por 60, 1080, 60, é a configuração, que eu uso nas duas, e eu vou começar, a partir de agora, a colocar a imagem, para vocês, da câmera que está aqui, no meu capacete, que é a GoPro 11 Black, então nesse momento, já estão com a imagem de cima, eu não sei, como é que está posicionada, como falei para vocês, aí dá um teste, não sei como é que está, a imagem que estão vendo, mas com esse capacete, eu tenho a possibilidade, de colocar, essas duas configurações, tanto no queixo, como estava a 10, agora, como está aqui em cima, só que a gente precisa, fazer ajustes, de altura, e tudo mais, é muito caminhão, aqui na marginal, chega a dar, desgaste, em andar nisso aqui, eu vou, lavar a moto, aqui na frente, não está muito longe, mas é tanto caminhão, aqui, até ficar louco, então, vocês estão agora, com a imagem da, GoPro 11 Black, é a última GoPro, que saiu, é lançamento, meu Deus do céu, meu Deus, eu não tenho paciência, para trânsito não, gente, obrigado, essa GoPro 11 Black, estão com as imagens, ela é a última, GoPro que saiu, é lançamento, é a Black, e o som dela, ainda está com o microfone, do da céu, conectado, na GoPro 10, uma terça-feira, está assim o trânsito, gente, imagina, sexta-feira, como é que é aqui, e nenhum motivo, em específico, para o trânsito, estar desse jeito, e o ruim da Bajá, gente, são esses mata-cachorros, ruim assim, ruim também é bom, mas é ruim para trânsito, porque não passa em lugar nenhum, isso aqui, se eu estivesse aqui, com a minha Volts, porque ia passar em qualquer lugar, aqui, qualquer corredorzinho, e por falar em Volts, você está pronto para o futuro, afinal de contas, a sua próxima moto, será uma moto, elétrica, e será uma moto elétrica, da Volts, Volts, você muda, o mundo muda, seria muito fácil, com a minha Volts, por aqui, gente, está louco, agora, com a Bajá, você tem que tomar muito cuidado, se não, você fica preso no corredor, você vai, a moto fica, ainda mais em corredor, aqui de São Paulo, todo ganado, assim, tem que ficar muito atento, em São Paulo, tem que ficar atento com tudo, com o corredor, para não ficar preso, entre os carros, com esse baita, mata cachorro aqui, tem que ficar atento, com o retrovisor, para ver se não vem dois caras na moto, roubaram a sua Bajá, como falei para vocês, em outros vídeos, essa moto aqui, é uma moto, muito cobiçada, por ladrões, aqui em São Paulo, isso aqui é troféu, para eles, está sendo mais visada, do que BMW, até, então, tem que ficar atento, com o corredor, para não ficar preso, com o seu mata cachorro, tem que ficar atento, com o ladrão, atrás de você, ficar atento, com os carros na frente, que entram, de qualquer jeito, na sua frente, é difícil, é difícil, ainda bem, que eu tenho que ir, eu tenho que ir para Campinas, e Piracicaba amanhã, gravar na Royal Enfield, e por falar em Royal Enfield, pensou Royal Enfield, se você pensou Royal Enfield, você pensou Royal Enfield, Campinas e Piracicaba, a Royal Enfield Campinas, é a melhor condicionária, a Royal Enfield do Brasil, isso é indiscutível, e agora tem também, a sua irmã caçula, a Royal Enfield Piracicaba, localizada dentro de um suntuoso shopping, o Piracicaba, e um lugar estratégico, no térreo, que é uma loja, que pega uma esquina inteira, que vale muito a pena, você pegar a sua esposa, sua família, sua patroa, ir lá conhecer o shopping, e já sai com a sua Royal Enfield, Royal Enfield Campinas e Piracicaba, eu recomendo, então eu tenho que ir para Campinas, para poder gravar, e eu vou para lá, com a minha, Meteor 350, eu não vou com a Dominar não, eu não vou com a Dominar não gente, essa moto, acho que eu peguei, peguei até asco, de tanto que eu viajei com essa moto, foram quase, foram 6 mil e 700, quase 7 mil quilômetros, na primeira e maior viagem internacional, que uma moto da marca já fez, aqui no Brasil, eu entrei para a história, mas também deu para enjoar da moto, tá gente, e eu só vou mesmo, lavar essa moto agora, e estou botando, ai, 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 estou falando, porra, olha o espaço meu, estou falando, olha aí, o cara fechou mesmo, fechou gente, pegou bem no Mata Cachorro, ainda bem que no Rio não fez nada, mas estou falando, o Mata Cachorro aqui é terrível, é terrível, jogou por cima, então eu tenho que ir lá para Campinas, terrível, pegou nada, pegou nada, pegou no Mata Cachorro, ele estava atrás, ele viu, o cara jogou em cima do Mata Cachorro, então eu tenho que ir lá para Campinas, acontece, não, estamos sujeitos, tem que ir para Campinas gravar, eu vou com a minha Royal, aqui é muito difícil, eu falo, se Mata Cachorro, ele prende mesmo, se não tivesse Mata Cachorro, aqui a moto iria passar do batido, eu tenho que entrar direita, vamos lá, é pessoal, quase que eu vou para o X Race Vídeos, Deus me livre, vamos fazer o seguinte pessoal, esse vídeo vai ficar muito longo, eu vou gravar um outro vídeo então, com o Gustavo amanhã, se não esse vídeo vai ficar imenso, então esse vídeo aqui foi o mais, para mostrar para vocês, o setup que eu estou, que eu estou aqui na moto, aqui ó, é muito grande esse Mata Cachorro, gente, e ele no trans, eu estou mostrando para vocês, ele prende mesmo, não tem como, então esse vídeo aqui foi o mais, para mostrar o meu setup novo, para vocês, aí amanhã, no próximo vídeo, eu mostro a moto limpinha, e conversando lá com, Gustavo da GV Bancos, e por pouco também, quase que eu entrei aí, no X Race Vídeos, mas é isso aí pessoal, vou parando por aqui então, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, estará me ajudando, e deixe os comentários, se vocês acharam, aí no final, quase que teve, Zulu na moto, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu! E aí